Então agora nós vamos ter aqui, Elcio e Samara, botando todo mundo pra dançar aí, pra sambar, hein? Quero ver a galera sambando! Bem-vindos! Show de bola! É de vocês o palco! E cadê as palmas, gente? Aê! Elcio e Samara! E estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida É ficar com você procurando fazer parte da tua vida Minha estranha loucura é tentar desculpar O que não tem desculpas É fazer dos teus erros um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura é correr por teus braços Quando acabo a briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido Ver você me humilhar E num canto qualquer Dependente total Do seu jeito de ser Minha estranha loucura é tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto feito ou tanto faz Pagoando pouco a pouco E perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder E o coração vai doer Sem te falta de mim E estranha loucura é correr por teus braços Quando acabo a briga Te dar sempre razão Te dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido Ver você me humilhar E num canto qualquer Dependente total Do seu jeito de ser Minha estranha loucura Minha estranha loucura é tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim